A força do ganto ar continua lá Mãe Carmen mandou dizer num tom bem feliz E tá seguindo o caminho que mãe e menininha sempre quis Na mesma fé, na mesma raiz Quem se afastou por um tempo pode chegar Bater cabeça de novo no ganzuá Que a filha de Oxaguian tá lá para lhe receber E lhe abençoar com as águas de Oxalá Salve Dona Oxum Seu Oxaguian tá cuidando da sua filhinha Tem, tem muito axé no terreiro do ganto ar Mãe menininha ensinou Vem ver, vai lá confirmar O bem, o dom que Deus dá Vem ver, vem ver, vai lá confirmar O bem, o dom que Deus dá A força, a força do ganto ar continua lá Mãe Carmen mandou dizer num tom bem feliz Que tá seguindo o caminho que mãe e menininha sempre quis Na mesma fé, na mesma raiz Quem se afastou por um tempo pode chegar Bater cabeça de novo no ganzuá Que a filha de Oxaguian tá lá para lhe receber E lhe abençoar com as águas de Oxalá Salve Dona Oxum Que cuidar de mãe menininha Seu Oxaguian tá cuidando da sua filhinha Salve Dona Oxum Que cuidar de mãe menininha Seu Oxaguian tá cuidando da sua filhinha Tem, tem muito axé No terreiro do ganto ar Mãe menininha ensinou Pra tudo continuar Vem ver, vai lá confirmar O bem, o dom que Deus dá Vem ver, vem ver, vai lá confirmar O bem, o dom que Deus dá A força do ganto ar Continua lá Mão tombai a mim Sua benção, minha mãe Ângela Benção, Mãe Nélia Benção, meus irmãos Eu vivi até aqui pra aplaudir de pé As suas vitórias Oxum lá, ô mirô Orixão lá, nilesu Oxum lá, ô mirô Orixão lá, nilesu É com, é fun, é com, lá e ó Oxum lá, mirô Orixão lá, nilesu Orixão lá, nilesu Orixão lá, nilesu É com, é fun, é com, lá e ó Oxum lá, mirô Viva Oxum Viva Oxalá, viva Oxaguiã, viva minha mãe Carmen, viva Lê Axé e Amacê, Axé. Te amo minha mãe. Axé Mariene, você esteve aqui também quando nós realizamos uma sessão dos 25 anos de mãe menininha. E você estava aqui também com a gente.